Olá, sejam bem-vindos ao Primeiro Conaente, o primeiro congresso nacional de entomologia online. Eu me chamo Gisele Holanda de Sá e faço parte da comissão organizadora do Primeiro Conaente. E agora vamos assistir a mais uma palestra maravilhosa. A palestra que nós vamos assistir agora tem como título Ocorrência e coleta de triatominhos no Brasil. Ela será ministrada pela mestre Brenda Bussara Costa Evangelista E a palestrante é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Piauí. Ela é especialista em Zoologia e Parasitologia. Ela é mestre em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical da Fiocruz. E atualmente ela é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical também da Fiocruz. Então aproveita essa palestra que está maravilhosa. Olá, eu sou Brenda Bussara Costa Evangelista. Eu sou bióloga formada pela Universidade Estadual do Piauí. Sou mestre em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical do Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz. E sou do Laboratório Interdisciplinar de Vigilância Entomológica em Díptera e Emíptera do Instituto Oswaldo Cruz. Bom, hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre a ocorrência e a coleta de triatomínios vetores no Brasil. Então, não tem como falar de triatomínios sem falar de doença de Chagas. E tudo começou em 1907, quando o médico sanitarista brasileiro, Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas, realizou uma expedição para a região de La Sance, no interior do estado de Minas Gerais, para controlar um surto de malária. E então, esse surto de malária estava cometendo principalmente trabalhadores ferroviários. E lá ele tomou conhecimento que tinha um inseto que vivia dentro das casas da população que vivia em condições precárias, de moradia, e que estudava o sangue à noite. E então, ele fez todos os procedimentos, ele pegou o inseto, ele dissecou, ele observou formas parasitárias, mandou para o Rio de Janeiro para que o Oswaldo Cruz pudesse observar essas formas parasitárias. E aí, entre 1909 e 1912, Chagas descreveu uma nova enfermidade, que era a doença de Chagas. Ele descreveu o agente etiológico, os reservatórios naturais, a transmissão e os sintomas, o que até hoje foi um marco na medicina, até os dias atuais. Por quê? Porque ele é o primeiro e o único pesquisador que descreveu todos os aspectos de uma doença. E aí, em 1912, Carlos Chagas recebeu o prêmio Chaldan, concedido pelo Instituto de Moléstias Tropicais de Hamburgo, na Alemanha. Foi nomeado membro da Academia Nacional de Medicina. Segura 1, podemos observar a foto de Carlos Chagas. É o primeiro caso da doença de Chagas. Carlos Chagas observou, identificou em uma criança de 2 anos, que o nome dela era Berenice. Aí, na figura 2, é uma matéria do Jornal do Estado de São Paulo, 7 de maio de 1979, que foi quando Berenice veio a falecer de 72 anos e foi de AVC, nem foi de Chagas, porque ela não desenvolveu a forma crônica da doença. Bom, a doença de Chagas, ela também é conhecida como tripanossomia americana. Ela ocorre principalmente nas Américas, mas há relatos de casos na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos e na África. O agente etiológico desta doença é o protozoário flagelado, tripanossoma cruzi, da ordem quinetoplastida e família tripanossomatidae. Inicialmente, era uma infecção parasitária, era restrita aos mamíferos e triatomines do ambiente silvestre. Ela era caracterizada como uma zonola. O homem cada vez mais invadindo o ambiente natural através de desmatamento, o habitat natural, tanto dos vetores como dos reservatórios, fez com que essa doença não ficasse restrita só ao ambiente silvestre. E aí, na América Latina, a doença de Chagas, ela representa o quarto maior impacto entre as infecções parasitárias. Ela afeta aproximadamente 8 milhões de pessoas no mundo e são cerca de 100 a 200 mil novos casos por ano. É uma doença tropical negligenciada. Ela é uma doença que ocorre principalmente em populações de que vivem em precárias condições de moradia. E aí, a transmissão da doença de Chagas, ela pode ser vetorial, oral, né, que é através do contato com as fezes de um barbeiro infectado por Tepanossoma Cruze, oral, através da ingestão de alimentos contaminados, né, com as fezes do barbeiro. Ou então, até acidentalmente, quando o barbeiro é macerado junto com algum alimento, esse barbeiro está infectado por Tepanossoma Cruze, pode acontecer também a infecção oral, acidente de laboratório, transfusão sanguínea, transplante de órgãos, né, de pessoas chagásicas, via transplacentária, quando acontece a mãe tem Chagas e aí ela passa para o filho através da placenta. Ou então, também pode ocorrer através do manuseio de carcaça de animais infectados. Bom, na figura 3, podemos observar a distribuição mundial da doença de Chagas, né, no ano de 2018. E essa distribuição, ela é baseada em estimativas oficiais. Antes, ela era uma doença confinada apenas nas Américas, como eu já comentei. Mas aí, nas últimas décadas, ela apresentou mudanças no padrão epidemiológico da doença, né, no ambiente. Ela passou de um ambiente que era restrito a ambiente rural, para, principalmente, ser uma doença de área urbana. A migração das pessoas de um país de área endêmica para um país que não é endêmico, né. A mobilidade populacional, a urbanização, a migração, tudo isso faz com que mude o padrão epidemiológico da doença. E aí, como consequência, o aumento do número de casos foi detectado no Canadá, nos Estados Unidos. Foi também em países da Europa, em vários países da África. Pode-se observar esse surgimento. O primeiro triatomínio descrito, descrito formalmente, foi em 1773, por Degui, como Cimex rubrofaciatus. Esta espécie, ela passou a ser chamada de triatoma rubrofaciata. Mas, podemos perceber que o primeiro relato já foi antes, bem antes, foi em 1590, pelo padre Reginaldo de Lizarraga. O padre, ele fazia umas expedições nos conventos do Chile e Peru e ele observou a presença de triatomínios. Assim como também na expedição de Charles Darwin, em 1871, da viagem dele pela América do Sul, a bordo do Beagle, né. Em que ele observou a presença de triatomínios na Argentina. O ciclo tem início quando o triatomínio infectado, ele vai fazer o repaixo sanguíneo em um hospedeiro, né. E aí, ele está infectado já com o Tempanoassoma Cruz, com a forma infectante, que é a tripamastigota metacíclica. Ele pica a pessoa para fazer o repaixo sanguíneo. Quando ele pica, ele defeca perto do local. E as formas tripamastigotas metacíclicas, elas entram pelo local da picada, na mucosa. E aí, então, elas penetram em várias células e elas se transformam em amastigotas. As amastigotas, elas vão se multiplicar por fissão binária nas células infectadas de tecido. E elas se transformam em tripamastigotas. Elas rompem a célula e entram na corrente sanguínea. Nisso, elas podem infectar outras células. Depois, os triatomínios, eles vão se alimentar de novo. A sanguínea forma tripamastigota. E aí, ele ingere, junto com o sangue, ele ingere as formas tripamastigotas. E aí, quando essas formas tripamastigotas, elas entram, elas chegam ao intestino médio, elas se transformam em epamastigotas, que passam por uma multiplicação de novo no intestino médio. Elas se transformam em tripamastigotas metacíclicas, já no intestino, na porção final do intestino deles. Quando eles vão realizar um novo reparto sanguíneo, essas formas tripamastigotas metacíclicas, que são as formas infectantes, novamente, o ciclo se reinicia. Bom, e o ciclo de transmissão? O ciclo de transmissão, o ciclo silvestre, ele é quando ocorre a circulação do tripamastigotas, uma cruze entre animais silvestres e triatomíneos, como uma enzootia de animais silvestres. Aqui, normalmente, ele circula, eles não desenvolvem a doença. Já no ciclo peridoméstico e com os triatomíneos domésticos, e no ambiente peridoméstico, que tem contato com, entra em contato com os animais peridomésticos também, e o cão, o gado, o porco e até o homem. Então, é uma enzootia de animais peridomésticos. O ciclo doméstico envolve a participação de triatomíneos domésticos, infectados por tripamastoma cruz, do homem e dos animais domésticos. E aí, é uma enzootia de animais domésticos, porque circula só entre os animais, e é uma endemia humana, porque os humanos vão desenvolver a doença de chagas. E aí, no filo artrópoda, estão incluídos, entre outros, os insetos. As principais características dos artrópodes são a simetria bilateral, a presença de pernas articuladas e de um exoesqueleto. O exoesqueleto é um esqueleto externo duro e resistente, que ele é formado por uma espécie de carapaça, que protege e sustenta os órgãos internos daqueles insetos. E aí, como exemplos de artrópodes, a gente tem A, camarão, B, escorpião, C, vespa e D, barbeiro. E aí, dentro do filo artrópoda, há diversas classes, e dentre essas classes, há a classe insecta, que inclui todos os insetos, né? Os insetos, em geral, eles possuem o corpo de origina em cabeça, tórax e abdômen. E aí, tem três pares de pernas articuladas e um par de antenas. Na classe insecta, a ordem hemíptera, ela possui como principal característica diagnóstica para identificar essas espécies, o aparelho bucal do tipo picador, sucador. E aí, nesta ordem, estão incluídos os percevejos e também as cigarras. Na figura 7, podemos observar as três principais divisões do corpo de um inseto. A despeito do nome da ordem hemíptera, por que que é hemíptera? Porque hem significa metade, e ptera, asa, a presença dos emélitros ou emélitros. Na figura 8A, podemos observar que a presença de uma membrana, e a metade da asa, ela é dividida em membrana, e tem o córeo, e tem o clavo, que fica nessa parte aqui, mais basal. E aí, entre os percevejos, que pertencem a esta ordem hemíptera, encontra-se a família Reduvir, que ela é constituída principalmente de 22 subfamílias de diferentes hábitos alimentares. Os insetos que se alimentam de seios de plantas, fitófagos, os insetos que se alimentam de hemolinfa, que são os predadores, e também os de se alimentar de sangue, que são os insetos hematófagos. Ambos, eles são diferenciados morfologicamente pelo aparelho bucal, no tamanho, na forma e na utilização. Podemos observar aqui, na figura 8B, as diferenças no aparelho bucal. Podemos observar de um jeito melhor, os insetos hematófagos, ele tem um rostro, o rostro é o aparelho picador-sugador, o rostro retilíneo, formado por três segmentos, né? Ele é delgado, usado para sugar o sangue. Já no rosto dos predadores, ele é recurvado, é um aspecto mais robusto, ele é para sugar os fluidos internos de outros insetos, né? Então, portanto, é um rosto formado também por três segmentos, mas o formato é diferente. E já o rostro, formado por quatro segmentos, são dos fitófagos, né? Nesta imagem, nós podemos observar melhor os quatro segmentos. E aí, é um rostro, e é especialmente para sugar a seiva das plantas. Aqui na figura 9, podemos ver melhor, nesta diferença. Na ordem hemípteira, dessas numerosas famílias de hemípteiros, apenas duas têm interesse na medicina humana, por causa do hábito hematofágico. A família Simicide, que são os percevejos, envolve os percevejos de cama, que são hematófagos, e a família Redovide, que tem uma única subfamília, que é exclusivamente de insetos hematófagos, que é a subfamília Triatomine. Aqui, podemos observar na figura 10, as ilustrações, né? Aqui, a ordem hemíptera, que tem o aparelho picador, bucal picador-sugador, sugadores de plantas. A família Simicide, que tem os hematófagos, percevejos de cama. E a família Redovide, que são as subfamílias, diversas subfamílias, predadores de insetos, mas aí tem uma única, que é a Triatomine, que é a família que tem os hematófagos barbeiros. Bom, a família Redovide, ela tem a maioria das espécies, né? De Triatomines, pode ser diferenciada principalmente pela coloração e pela morfologia externa. E aí, o comprimento do corpo desses insetos, eles vão variar de 1 a 5 centímetros, dependendo da espécie. Lembrando que, para a identificação, o ideal é que a gente utilize insetos que não estejam tão velhos, porque quanto mais o tempo passa, eles vão perdendo a cor e aí vai se tornando opaca. Isso aí dificulta um pouco na identificação dos barbeiros. Os barbeiros, eles pertencem à subordem heteróptera, né? Os representantes, eles apresentam o corpo dividido também em cabeça, tórax e abdômen, né? Na cabeça, estão localizados os órgãos, a maioria dos órgãos sensitivos, que são as antenas, né? Os olhos compostos e os ocelos, auxiliar na orientação pela iluminação, né? E aí, o aparelho picador-sugador. Já no tórax, podemos observar os apêndices locomotores, que são as pernas, né? As asas. E no abdômen, a genitália, na porcina. Podemos observar a vista dorsal de um triatomino. No mundo inteiro, são 148 espécies de triatominos, né? Das quais as principais são triatoma infestans, rognius prolixus, triatoma de imediata, panstrongylus megistros e triatoma brasiliense. Lembrando que no Brasil possui 60, atualmente 65 espécies, e dessas, as principais são triatoma infestans, triatoma pseudomaculata, triatoma brasiliense, triatoma sódidas e panstrongylus megistros, né? Eles são conhecidos aqui no Brasil pelos nomes de barbeiro, chupão, bicudo, chupança, bicho de parede, percevejo do sertão, dentre vários outros nomes que as pessoas conhecem aqui no nosso território brasileiro, né? E aí eles costumavam antigamente se alojarem em abrigos de animais silvestres, né? No entanto, com as mudanças sofridas no ambiente natural, eles foram praticamente pressionados a se alojar num ambiente domiciliar. Por que? O que eles querem? Eles querem abrigo e eles querem alimento. Então, eles vão ficar onde tem essa oferta de alimento e abrigo. E já que o homem invadiu o ambiente natural deles, eles se adaptaram ao ambiente domiciliar, e então, hoje, eles vivem também junto com as pessoas que invadem, que moram mais perto das matas, né? Aqui na figura 12, podemos observar uma ninfa de triatoma brasiliense, oriundo do município de São João do Piauí. Ela tá vermelhinha, sim, porque ela acabou de fazer a muda, então, ela tá novinha. Com o passar do tempo, elas vão ficando um pouco mais escuras, assim. E aí, os barbeiros de importância epidemiológica, né? A importância dos triatominhos na transmissão do tripanossoma cruzi, ela vai ser determinada pela capacidade vetorial, ou seja, o tempo de defecação, o grau de associação com o homem, a ciclagênese, a produção em números de formas infectantes. Quanto mais curto o espaço de alimentação e defecação, melhor vai fazer com que este triatomínio tenha uma capacidade vetorial melhor. Aí, os três principais gêneros são os panstrongelos, ródinos e triatoma, né? Estes três gêneros, eles vão se diferenciar pela largura da cabeça e pela inserção do tubérculo antenífero na região antiocular. Podemos observar aqui a cabeça, na figura 13A, aqui é o panstrongelos, né? O gênero panstrongelos. Aí, o tubérculo antenífero é exatamente a inserção de onde sai a antena. E aí, nós podemos observar que a cabeça dele é mais globosa, é mais robusta. A antena, ela fica bem próxima aos olhos compostos. Já no ródinos, no gênero ródinos, aqui na figura B, é uma cabeça que ela é mais longa, ela é mais alongada e o tubérculo antenífero, ele fica principalmente na extremidade, na região da extremidade aqui da cabeça. E o triatoma, ele é uma cabeça mediana, que o tubérculo antenífero, ele fica exatamente no meio da cabeça. Ele não fica nem na rente, nem muito próximo aos olhos compostos e nem na extremidade, ele fica na metade. E a cabeça é uma cabeça que ela não é muito grande e nem muito pequena, né? Ela é mediana. Então, aqui a gente consegue diferenciar o gênero panstrongelos, ródinos e triatoma. Bom, já o ciclo biológico deles, né? Eles têm um desenvolvimento imetabólico, ou paurometabólico, ou seja, existem três fases de desenvolvimento, que vai ser o ovo, ninfa e adulto. As formas jovens, elas vão ser bem semelhantes às formas adultas. E o ciclo de vida deles compreende uma fase ovo, né? Os cinco estádios de ninfa e a fase adulta. Lembrando que a hematofagia, ela ocorre nas fases ninfais, né? Nas fases de ninfa e na fase adulta. O macho e a fêmea, eles são hematófagos, diferente de outros insetos que são hematófagos, que às vezes só a fêmea é hematófaga. Por quê? Porque ela precisa se alimentar de sangue para poder fazer a maturação dos ovos. Então, além disso, só os adultos, as ninfas, elas não vão ter asas. E aí, o termo de desenvolvimento do ovo entre a fase adulta varia de seis meses a dois anos, dependendo da espécie. Da mesma forma do tempo de vida, da longevidade desses insetos, né? A fase adulta, ela pode ser de um a dois anos, vai depender da espécie. Aqui na figura 14, o ciclo evolutivo do striatomino. Bom, o reservatório foi definido como um sistema que pode incluir uma ou mais espécies de mamíferos que são responsáveis pela manutenção do parasita natureza. Ou seja, a circulação, a manutenção do tripanossoma cruzi na natureza. E aí, na figura 15, podemos observar, né? De delfis abventres, que é da ordem marsupialha, eles são reservatórios. Também na figura B, os morcegos da ordem quiróptera. Na figura C, os porcos. Muitas pessoas criam porcos perto das suas casas, né? Então, eles podem servir como atração. Eles atraem triatominhos ao redor da casa, né? A proximidade da casa. Os roedores também, que são animais sinantrópicos que vivem ali no ambiente peridomiciliar, domiciliar. O coati também. E os primatas. E assim, eu quero destacar que, muitas vezes, a distância, eles vão mudar de acordo com o ambiente. Por exemplo, no México, os cães, eles representam reservatórios de grande importância, né? Na epidemiologia da doença de Chagas. Mas aqui no Piauí não foi observado isso. Então, vai diferenciar, vai depender do local. Vai depender do local essa importância, né? Essa manutenção, a função deles no ambiente ali como mantenedor daquela, da infecção, da circulação do parasito na natureza. E os vetores conhecidos no Brasil. No Brasil, até o momento, são 65 das 148 espécies, né? E dentre as quais, aquelas que representam a tendência à domiciliação, que tem uma forte capacidade de fundar colônias no peri e no intradomicílio. Ali ao redor e dentro de casa, elas são importantes na epidemiologia da doença de Chagas. E a gente começa com o triatoma infestas, né? O triatoma infestas. E aí, durante muitos anos, o triatoma infestas apresentou ampla distribuição geográfica, né? Ele teve registro de ocorrência em quase todos os países da América do Sul, porque ele tinha grande capacidade de domiciliação. Era uma espécie domiciliada antes dos programas de controle. Mas aí, com o programa de controle CONI-SUL, né? Eles conseguiram controlar. E vários países receberam o selo de erradicação deste vetor, né? Não é que ele foi eliminado, foi erradicado a transmissão da doença por esse vetor. Não existe, inclusive, ele ainda é encontrado em pequenos focos residuais no Rio Grande do Sul e na Bahia. Na figura 16, podemos observar o triatoma infestas. Panstrongelos megistus é outra espécie de maior distribuição geográfica no Brasil. Ela ocorre de norte a sul, né? Em todo o território brasileiro. Ele tem demonstrado ser o mais importante transmissor de triponossoma cruzi. Nas regiões sul e sudeste do Brasil, né? Na região nordeste, nós vamos observar que são outras espécies. No ambiente natural, ele está associado a locais úmidos, convivendo com gambás e tatuça. E aqui na figura 17, a figura do Panstrongelos megistro. Triatoma brasiliensis. Triatoma brasiliensis, ele é a espécie típica da região nordeste, com clima semiárido. Lá em São João do Piauí, é o que a gente mais vê. É triatoma brasiliensis, né? O ambiente natural, ele vai viver entre as pedras, entre as frestas. Ele vive em paredões, assim, de rochas. E ele pode ocupar o ambiente silvestre e domiciliar. Por isso que ele tem uma dificuldade maior de controle do triatoma brasiliensis. Por quê? Porque ele consegue viver tanto no ambiente silvestre como no ambiente domiciliar. E aí ele consegue manter colônias no ambiente silvestre domiciliar. E aí vocês sabem que a gente não pode, né? A gente não pode borrifar essa tecida em todos os lugares, porque pode causar um desequilíbrio ambiental nas outras espécies. Então, isso não é aconselhado fazer isso. Então, para controlar, tem que ser a dedetização residual. Tem que ter essa periodicidade no controle, na vigilância entomológica, né? E aí no domicílio ele pode ocupar diferentes ecótopos, como as telhas, os tijolos, pilhas de madeira, currais e outras estruturas que ficam no paredomicílio. O teatoma pseudomaculata também, do mesmo jeito. Ele é uma espécie encontrada no ambiente silvestre, paredomicílio e domicílio. A distribuição geográfica, ela abrange toda a região. A região nordeste, o deste, centro-oeste do Brasil ali. E o ambiente silvestre, ele está associado a vários ecótopos, como cascas de árvores e ninhos de pássaros. Quando a gente vai fazer as coletas, a gente sempre olha as cascas das árvores, principalmente por causa desses hábitos, dessas outras espécies. Na figura 19 aqui, o pseudomaculata, vocês podem observar que eles são muito semelhantes. O teatoma sórgida também é uma espécie que possui ampla distribuição geográfica, né? Ocorre em vários países da América do Sul e em muitos territórios brasileiros. O teatoma sórgida, ele já é um pouquinho diferente. Ele tem umas manchinhas aqui nas pernas, ele é mais claro, né? E ele tem umas manchinhas que parecem assemelhar o formato de uma nota musical, teatoma sórgida. No ambiente silvestre, ele está associado principalmente às aves. Ele gosta de um galinheiro, teatoma sórgida, e em plantas como bromélias ou troncos secos. Roginhos prolixos também é uma espécie considerada uma das principais vetoras do agente causador da doença de chagas, mas na Venezuela, Colômbia e em parte da América Central. No ambiente silvestre, ele está associado às palmeiras. O Roginhos prolixos, ele gosta de uma palmeira. E isso daí vai implicar na capacidade vetorial dele, na importância epidemiológica. Será por quê? Porque ele vai ter uma menor capacidade de desenvolver colônias no intradomicílio. Roginhos neglectus é parecido, mas tem uma coloração diferente. Ela é uma espécie também tipicamente brasileira. Ela pode ser encontrada em palmeiras, como Babassu, Buriti, na região do Brasil Central. E aí, novamente, é outra espécie que possui pouca importância epidemiológica por causa da baixa capacidade de colonizar os domicílios, já que eles precisam ficar perto, próximo de ninhos de pássaros. Dificilmente ele desce para se alimentar de um ser humano. Então, ele vai se alimentar dos animais que formam ninhos nas palmeiras. Rodinhos pic-tipes é uma espécie que é pouco conhecida, os hábitos, os ecótipos onde ela habita. E a distribuição geográfica, a distribuição geográfica, compreende os estados do Amazonas, Pará e Mato Grosso. E aí, o procedimento de captura e transporte, para a gente realizar a captura, a coleta no intra e no pé do domicílio, são necessários os materiais de campo, como bolsa. Tem que levar lanterna, pinça grande, pinça média, pilha para lanterna e para o GPS. Temos que levar recipientes para armazenar as amostras, luvas. Indispensável o uso de luvas para coleta, porque às vezes a gente não pega com a pinça, mas consegue pegar com a mão, né? Às vezes a pinça dificulta um pouco, é melhor pegar com a mão. Etiquetas, porque precisa estar tudo devidamente identificado. Pulverizador manual, caso seja necessário utilizar sprays desalojantes. Se você for fazer uma busca no intra e domicílio, estiver num local de difícil acesso, você pode utilizar ali o spray desalojante para que eles saiam do local, né? E aí, a ficha de campo também, que é indispensável. Os triatomínios, para o transporte, eles têm que ser transportados em recipientes que garantem o bem-estar dos insetos, porque geralmente do hábito, a gente tira e coloca num pote apertado, fechado. Então, eles precisam, a gente precisa colocar um papelzinho filtro para que absorva as fezes durante o transporte. Tem que ser um recipiente que tenha rosca, uma tampa rosqueada, para que seja seguro. Tem que ter o bem-estar do inseto, mas também tem que ter uma segurança para quem está manipulando, para quem está transportando aqueles insetos, né? Eles devem ser devidamente identificados com as etiquetas e esse, quando a gente transporta, a gente coloca em outros potes secundários, devidamente identificados até o local para fazer a identificação morfológica. E aqui a gente tem algumas fotos da nossa coleta entomológica, a busca ativa, né? Aqui a ficha de campo, utilizando a pinça para fazer a busca nas casas. A gente olha atrás de roupas, atrás de sapateiros, atrás de guarda-roupa, de porta-retrato nas paredes. A gente olha em todo lugar, é uma busca minuciosa. A gente procura observar também sempre nas paredes para saber se tem vestígios, que são as fezes. E para isso, o uso de EPIs é indispensável para a realização desta prática. No peridomicílio, a gente olha as cascas das árvores, as telhas. Telha por telha, minha gente. Telha por telha, porque tem que ser uma busca minuciosa. Aqui com a pinça direitinho para colocar no recipiente rosqueado. Olha aqui as telhas de galinheiro. Novamente, a gente olhando no peridomicílio, que é a nossa equipe. Lá em São João do Piauí, que a gente fez um trabalho lá. Telha por telha, todas as estruturas, galinheiro, canil, todas as estruturas que ficam no peridomicílio, a gente faz essa busca minuciosa. E aí o diagnóstico sorológico, né? Então, a etapa laboratorial, primeiro a gente faz a separação dos tubos e a identificação desses tubos, para saber de qual local que vem. A gente utiliza identificação de GPS para poder fazer um mapeamento daquelas espécies, da ocorrência daquelas espécies. A gente também pode trabalhar com identificação das fontes alimentares através do teste ELISA. A gente fez um trabalho com identificação de fontes alimentares no laboratório, no Livedi, na ENSP, né? Identificação, mas primeiro tem que passar por uma chave dicotômica, que é a chave de lente e Vigozinski. Faz a dissecção para poder ter acesso, retirar o conteúdo intestinal. A gente pode utilizar, dependendo do trabalho, pode utilizar antissoro para ave, cabra, cavalo, cão, gambá, gato, ovelha, né? Vários animais. E aí, a gente faz a dissecção e faz a maceração do intestino. A gente obtém as amostras após a maceração e a realização do ensaio imunoenzimático. E aqui é uma placa de ELISA com os resultados de alguns trabalhos, né? E aí, para finalizar, nós fizemos, deste trabalho que a gente fez em São João do Piauí, nós realizamos uma análise da situação entomológica e epidemiológica da doença de Chagas em comunidades rurais do estado do Piauí, lá no município de São João do Piauí. Nós observamos, foi um estudo transversal que envolveu 683 participantes. Nós fizemos a coleta de sangue também. A soroprevalência geral para a doença de Chagas foi de 8,3%. Nenhum teste foi positivo para menores, para pessoas menores de 30 anos, né? A prevalência foi de 34,3% entre pessoas de 61 a 75 anos e de 39,1% em maiores de 75 anos. Ou seja, não está havendo transmissão vetorial neste momento em São João do Piauí. Tem o vetor lá, mas não está havendo a transmissão agora, porque as pessoas que foram positivas, elas tiveram contato no passado, 30 anos atrás. Então, por isso que elas são positivas. As pessoas novas não têm. E aí, a gente coletou um total de 1.474 triatominhos, né? Desses, 90,3% foram encontrados no peridomicílio e 9,7% no interdomicílio. 87,2% foram classificados como triatoma brasiliense, né? Como de se esperar por causa do local. É no sudeste do estado do Piauí, no semiárido. E a taxa de infecção por T-Cruz foi de 0,5% pela luz do microscópio. E nós concluímos que o controle epidemiológico nessas áreas, a vigilância entomológica, ela não pode parar nessas regiões endêmicas. O Programa Nacional de Controle de Chagas, ele tem que ser uma coisa permanente nas áreas endêmicas, né? Para poder evitar problema futuramente, porque o vetor está lá. O vetor está. Os ciclos silvestres continuam existindo. Os reservatórios continuam existindo, então, por isso que não deve parar a vigilância entomológica. A importância da vigilância entomológica e epidemiológica nestas áreas endêmicas. Eu vou parando por aqui. Eu agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigada. Que palestra bacana. Gostaríamos de agradecer a palestrante, a Brenda. Foi uma palestra muito interessante, que enriqueceu muito o nosso evento. Então, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito dessa palestra, deixem nos comentários. Aproveitem o evento. Esse é só o primeiro dia. Tem muitas palestras, mesas redondas, apresentação de trabalho. Então, aproveitem.